Música Sucessão 2020 causou um burburinho aí no meio político sobre a sucessão municipal em Cuiabá Dois convites que o ex-senador, ex-governador Júlio Campos dos Democratas recebeu Um do presidente do PTB, o ex-prefeito Chico Galindo E o outro do Fayad, que é presidente da municipal do MDB aqui em Cuiabá Tanto Fayad quanto Galindo estão articulando aí uma conversa para trazer Júlio Campos Para ser vice de Emanuel Pinheiro nas eleições em 2020 Eu vim conversar com as principais lideranças do partido O senador Jaime Campos, o presidente da municipal Beto 2 a 1 E o próprio Júlio Campos sobre essa notícia aí Quais são as impressões dele? Será que é uma articulação da oposição ligada ao prefeito Emanuel Para tentar minar aí o projeto do DEM aqui em Cuiabá? Eu acho que isso aí é uma maneira assim Eu acho que bastante para Júlio é honrada Tendo em vista que é o reconhecimento dessas siglas que você referiu PTB e PMDB São forças vivas da política maturocense O partido tem história muito a ver com o nosso estado E certamente o Júlio, pelo seu amadurecimento, até pela sua idade Saberá fazer uma reflexão O que eu imagino que ele está muito contente de ser lembrado naturalmente Para participar das possíveis eleições que vai acontecer agora No ano de 2020 As coisas de prefeitos, vereadores, vice-prefeitos Nesse imenso país, mas sobretudo aqui no estado de Mato Grosso Eu acho que esse momento é muito cedo Para entrar num debate Sobretudo numa discussão essa Que eu acho que não interessa ninguém Política é a arte do entendimento, do diálogo E sobretudo de buscar aquilo que seja melhor para a população Eu acho que isso é uma valorização do grupo Da qualidade que o DEM tem Eu falei em outras entrevistas que o DEM tem quadros Tem o doutor Júlio, tem o Fábio, tem Mauro Carvalho Tem Gilberto, Marcelo Padeiro Tem muita gente qualificada, preparada para discutir Cuiabá Para falar de Cuiabá O DEM tem uma determinação O DEM tem um objetivo muito claro Construído junto com o doutor Júlio Com o doutor Jair, com o Botelho Com o Mauro Mendes, com o Fábio Garcia De termos candidato a majoritário Termos candidato a prefeito em Cuiabá Isso é motivo de orgulho O doutor Júlio, ele é A gente brinca que ele foi tudo E ele pode ser tudo ainda de novo Porque ele é um cara que tem uma experiência formidável Um cara qualificado Conhece Cuiabá, conhece Mato Grosso Conhece Varzagrande E é isso que a política precisa De gente compromissada E ele é um cara acima da média Está aí em alguns sites da cidade Eu já conversei com seu irmão Conversei agora há pouco com o Beto Duas notícias aí Que deu uma sacudida no caldeirão aí da sucessão Uma vindo do presidente do PTB O Chico Galindo, ex-prefeito E outra do Fayad, do MDB Conversando aí uma possível Vinda de julho Para ser vice na chapa de Emmanuel Ora pelo grupo ligado ao MDB Chamando para conversa Ou pelo PTB Como é que o senhor recebe isso aí E qual a sua avaliação? Que bom que estão lembrando de mim Para qualquer função pública, né? Eu que estava afastado da vida pública Já há algum tempo Recebo essa notícia Alviçareira pelos sites de Cuiabá Em política tudo é possível Não há morte política, né? Ninguém acha Fulano morreu politicamente Não, muitas vezes você ressuscita E pode até ter essa oportunidade Não conversei ainda oficialmente Nada disso Mas só de meu nome ser lembrado Para ocupar um cargo importante Como é de vice-prefeito Da capital de Mato Grosso Já é uma boa lembrança E eu fico muito feliz Você acha que isso é uma provocação? Até porque o DEM já tem Uma posição bem definida Que terá a candidatura E aí chamar um membro Da executiva do DEM Para vir ser vice de Emmanuel? Não, em política A arte é o diálogo No momento Não tem Esses planos não estão cogitados Mas eu agradeço a lembrança, né? Música Música